Aqui hoje o nosso convidado especial, a Marcinha, a Márcia Pará, pra quem quiser achar ela no Face. Diretora de Mulheres da Ué São Paulo e também militante da juventude do PMDB em Jundiaí e no Estado de São Paulo. Marcinha, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Desculpa, perdoa-nos as falhas que nós tivemos hoje. Infelizmente, os nossos convidados, nós tivemos que desmarcar algumas coisas por algumas falhas que nós tivemos hoje aqui. Mas o programa Noque o Jovem acontece assim mesmo, nossa juventude tem que se adaptar e criar e com criatividade desenvolver o melhor que podemos. E é que sim, Marcinha, agora pra que a gente volte ao nosso debate, pra que a gente possa conhecer um pouco mais aí da Ué, não só da Ué, mas também da Diretoria de Mulheres, principalmente representada aqui por você, queria que você contasse pra galera sobre a marcha contra a corrupção. Pra quem não acompanhou aí os noticiários ou participou, teve a oportunidade de participar, a marcha da corrupção aconteceu no sábado, mobilizou mais de 80 cidades no país inteiro a favor aí desta marcha, focada num novo movimento que vem surgindo, que era o fim da corrupção aqui no Brasil. A Marcinha participou na cidade de Jundiaí e eu queria que você contasse pra todo mundo que tá ouvindo e que vai assistir a gente aí no nosso canal do YouTube, como foi a sua participação na marcha, de toda a militância, de todo o grupo que faz parte aí com você. Bom, nós fizemos, se juntou gente que eu nunca tinha visto na minha vida, eu achei que fosse chegar lá, nossa, vai ter um monte de partido político aqui e o pessoal vai querer defender o deles, né, mas não, eu achei bacana que os jovens, a maioria do pessoal que tava ali era tudo jovem, que eu não conhecia mesmo, foi participar, foi fazer suas reivindicações e eu também fiz a minha, né, eu levei lá, fiquei segurando a faixinha 10% do PIB pra educação, aí um dos nossos gritos ali era não, 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 não há corrupção, eu quero o meu dinheiro pra saúde e educação, foi muito bonitinho. Eu achei legal, a gente fez uma marcha, nós andamos a Avenida 9 de Julho lá em Jundiaí, andamos uma boa parte dela ali com a Pito, fazendo palavra de ordem, com o megafone, foi bem legal. Aí teve um probleminha, porque teve um grupo da situação, os jovens que apareceram lá, tipo, não queriam sair com o pessoal da situação, o pessoal de direita lá em Jundiaí, não queriam sair. Aí acabou que a direita começou a falar, não, é o pessoal de partido, ah, partido B, só que não era a gente, eu achei muito bacana, nossa, é a rejeição, né, do povo, o povo tava indignado com a atual gestão da cidade, né, e não era a gente, mas foi legal, foi legal. Eles fizeram o movimento deles lá, os 5 Gatos Pingados, é, não, eles contrataram, gente, eles contrataram o pessoal, contrataram o pessoal pra levar, o pessoal chegou lá, tipo, viu, o que vocês tão fazendo aí? Não, a gente foi contratado aqui pelo partido tal, pra participar do negócio, bacana, vocês tão muito interessados na nossa opção, e de onde vem esse dinheiro? Do meu bolso, saiu do nosso bolso, né, do povo lá de Jundiaí. Mas, assim, o pessoal se revoltou, não quis sair com eles, eles saíram na frente, nós seguimos atrás. Mas deu tudo certo, acabou que depois eles desistiram, né, eles viram que a gente não ia se misturar mesmo, desistiram. Mas não teve nenhum tipo de confronto. Não, não teve, não teve, eles ficaram de lá, ficaram de boa, e a gente fez o nosso movimento, que foi fantástico. Claro que a maioria éramos nós, né. Que bacana. Aqui em São Bernardo, nós não tivemos nenhum problema, reuniu um grupo muito bacana aqui de jovens, todos apartidários. É claro que as juventudes apartidárias não podem ficar de fora, o programa Núcleo Jovem esteve na marcha contra a corrupção aqui em São Bernardo, que reuniu munícipes de todo o Grande ABC, e vocês vão poder conferir aí no nosso canal, no YouTube, tudo o que aconteceu na marcha, espero que tenhamos aí milhares de acessos, espero que todo mundo possa curtir, porque foi muito bacana, foi muito bem organizada, reuniu um número considerável de jovens, e nós não tivemos problemas nenhum, e conseguimos também reivindicar, tivemos as palavras de ordem, os megafones e tudo mais, e foi muito bacana. E eu queria aproveitar também, já que a gente está tocando nesse assunto, mandar um abraço aí para o Elton Xavier, para o Rubens, para o João Vitor, eles que tomaram a frente, deram o primeiro passo, para que a marcha acontecesse aqui na região do Grande ABC, um grande abraço aos meus amigos, parabéns pela atitude, e a marcha foi um sucesso, eu acho que em todo o país, infelizmente nós tivemos um problema na Paulista, né, como foi noticiado aí por todas as emissoras, mas infelizmente acontece, sempre acontece. Onde há muita gente, há muita bagunça. Sempre há muita bagunça, mas a marcha funcionou, espero que isso venha a ter um reflexo muito positivo aí na nossa sociedade, porque esse ano é um ano eleitoral, hein, galera? Vamos se ligar, vamos tomar cuidado, vamos observar, e votar com inteligência. A nossa juventude não pode escolher o menos pior, tem que encontrar um propósito aí, votar direitinho, né, Marcinha? E agora eu queria que você comentasse, como foi o congresso no qual você participou? Você foi como diretora de mulheres da UER, ou você foi realmente como uma convidada? Não, eu fui como convidada, eu sou diretora de mulheres da UER, e também sou secretária, agora, né, acabei de assumir o curso, eu sou uma das secretárias de juventude da Federação de Mulheres Paulistas. Olha só, hein, galera, essa é a Márcia Pará aqui, ó, essa, assim, é um exemplo de militância. Mulherada, não tem quem se inspirar? Busca lá no Face, Márcia Pará, aprende com ela, vamos começar a militar, que é muito importante, mas conta aí como foi o comércio. É importante, é importante, o nosso trabalho é principalmente, né, mobilizar a juventude, eu foco nas minhas amigas, começo por elas, vocês têm que participar da vida política, caramba, vocês precisam mudar alguma coisa, a gente precisa lutar pelos nossos direitos. Então, eu comecei por aí, né, com as amiguinhas, e as amiguinhas foram chamando as amiguinhas, e nós formamos vários movimentos de mulheres em Jundiaí e em São Paulo. Eu fiquei super feliz, porque quando eu fui eleita como secretária de juventude, foi no Congresso Estadual de Mulheres aqui, tipo, eu vim só com convidada, para participar da mesa, falar um pouco da UER, né, falar do nosso movimento e tal, mas eu não esperava que logo em seguida já fosse me fazer o convite para ser uma das secretárias de juventude, eu fiquei assim, caramba, que boa, né, cada dia mais engajada no movimento de mulheres. Aí, nesse Congresso que aconteceu em Brasília, do dia 8 ao dia 12, agora, acabei de chegar lá de Brasília, foi maravilhoso, tinha mais de 60 países, mulheres de todo o mundo, né, foi o Congresso Mundial de Mulheres, e achei bacana, porque eram mulheres muito poderosas, e eu me senti uma pulga, eu me senti uma pulga, representando ali a mulher jovem no Brasil, eu fiquei assim, caramba, teve o terceiro encontro de mulheres jovens também, e foi muito legal, tinha o pessoal da UNE também lá, foi fantástico. Casa País levou uma representante jovem, e a gente debateu, foi um bate-papo, mas para mostrar o que acontece no nosso país, né, e eu percebi, Bruno, que há uma mudança tremenda, assim, apesar do choque cultural, foi uma coisa radical para mim, porque teve uma jovem da Colômbia, que ela me chamou muita atenção, ela foi ali, tipo, eu fui tão tranquila, recebi o convite e tal, fui feliz da vida lá, só que eu não imaginava que o nosso mundo estivesse em guerra. Aí aquela jovem foi para denunciar o que acontece na Colômbia, que os demais países não sabem, né, ela foi, disse, olha, eu sou uma pessoa que defende os direitos humanos, só que lá, na Colômbia, morre uma mulher por dia por defender os direitos humanos. Tem mais de 7.500 mulheres presas por defender os direitos humanos na Colômbia. O jovem não tem a liberdade de passear que nem a gente, ah, quer ir numa praia, quer ir passear num rio. Você não tem essa liberdade lá, porque existem as forças armadas ali, que matam o jovem na hora, nem perguntam quem que é. Então, há um extermínio muito maior do que aqui no Brasil, da juventude da Colômbia. Mas, assim, foram tantas histórias, Bruno. Teve uma senhora do Saara, que eu chorei umas duas horas, a mulher disse, porque o Congresso é da Federação Democrática Internacional de Mulheres, e a Fedin, ela tem a mesma força que a ONU. Então, teve uma mulher do Saara, que ela, para poder participar, para poder vir ao Brasil, ela teve que pedir ajuda para as Nações Unidas, só para estar no evento. Por quê? No Saara, ela foi para denunciar, gente, que ninguém está ali para olhar o país dela, está acontecendo as coisas, e a mídia não mostra. As mulheres não têm direito. Bruna, a mulher não tem direito a estudar. Ela não pode estudar. Ela não tem direito de ver a família dela, porque existe um muro ali que o Marrocos criou, e tem muitas minas, as crianças acabam sendo exterminadas, quando se aproximam do muro, né? E morrem crianças e mulheres, e as pessoas não podem ver a sua família, que está do outro lado do muro. Isso foi horrível para mim. Teve um outro país lá, que as meninas, as mulheres, são obrigadas a se casar com 10 anos de idade. Coitada, a menina não tem físico para isso. E a mulher explicou lá que muitas, na noite de núcleos, já vão parar no hospital, porque não aguentam, né? Não é com criança casando com criança, é criança casando com adulto. E foram tantas denúncias, Bruno, que eu percebi que o meu país é totalmente livre, que é bom ser mulher, é bom ser brasileira. Eu fiquei super feliz de ser brasileira. Digo, gente, eu não quero nunca mais ir embora desse país, porque aqui eu tenho liberdade. Aqui no Brasil eu posso ser o que eu quiser, até uma presidenta, né? Porque nós temos uma presidência. E tantos outros países aí que não tem nada disso, que não tem esse debate. Aqui no Brasil nós temos um debate avançado em questões de mulheres. Aí teve uma intervenção que eu fiz, eu senti, eu não consegui falar que a gente tinha problemas. Simplesmente eu fui lá para dizer, enfim, a gente pode mudar isso, isso para ajudar os países, os outros países. Porque eu não tive coragem de dizer que a gente tinha problema. Tinha difícil. É, porque os nossos problemas eram mixas, sabe? Era mixaria, mixaria perto dos outros problemas. E foi a experiência mais fantástica que eu tive. Eu não imaginava que o nosso mundo estava em guerra. E eu vivo de boa, vivo aqui no Brasil, achando que está tudo ruim. E quando, na verdade, está tudo muito bom, mas pode melhorar mais ainda. E eu achei legal que teve uma senhora que ela virou para mim, ela estava chorando, disse, viu, jovem? Você não tem, você não pode, você não tem o direito de retroagir. Você tem a obrigação de levar essa luta pelo direito das mulheres agora, porque a gente já lutou muito, a gente que já tem um pouco mais de idade que você, a gente lutou muito para que você estivesse aqui com a sua liberdade. Então, lute. E essa é uma das coisas que eu faço, trazer mulheres para militar também, para a gente lutar pelos nossos direitos, e tentar ajudar esses países, né, Bruno? Algum dia, se Deus quiser, eu vou ter oportunidade de ir levar algum tipo de ajuda humanitária para aqueles países que tanto me comoveram. Olha só, hein, galera? São histórias como essas que realmente nos motivam a continuar e a querer realmente avançar, né? Eu acho que essa frase que você falou agora, eu achei muito bacana. Você, jovem, não pode, você não tem o direito de retroagir, mas o dever de avançar e de lutar e de continuar lutando. Isso sim é um ensinamento, hein, galera? Vamos ter um pouco de noção disso. E a última pergunta para que a gente possa encerrar o nosso programa de hoje, que é aqui especial, onde a gente está fazendo uma gravação, todo mundo vai poder conferir o nosso canal no YouTube e também depois o podcast completo aí de toda essa entrevista. Queria saber de você, assim, Marcinha, qual que é a importância hoje para a juventude ter candidatos jovens, a vereador, ter esses representantes eleitos? Na sua visão, qual que é a importância disso? Olha, primeiro porque mulher, um exemplo, mulher entende de mulher, jovem entende de jovem. E o jovem, por natureza, ele já tem aquela coisa revolucionária dentro dele. Ele já quer fazer uma mudança. A pessoa que tem um pouco mais de idade, não toda, gente, não estou generalizando, mas ela já está meio que cansada, sabe? Ela já lutou muito, já viu, tipo, alguma coisa avançou, outras não, ela já está meio cansada. Aí está mais fácil eu ser corruptinho, né? E o jovem, não. O jovem, ele tem aquela coisa de, não, eu quero mudança, eu quero ver a coisa acontecer. E é super importante a nossa participação, porque você, jovem, você conhece a sua realidade, né? A realidade no seu bairro, na sua cidade. Você está ali, você está num lugar, você conhece o problema da sua região. E a pessoa que tem um pouco mais de idade, ela não tem essa noção, porque ela tem o conhecimento mais distante. E a gente, não, você, eu gosto, eu adoro, quando eu tenho que ir a algum lugar. Alguém me convida, ah, eu vou, sabe? A gente tem disposição. Então, é super importante que a gente participe também da política do nosso país, que a gente se candidate, que o jovem, ele quer ver mudança, ele quer... Só que, meu amigo, se você quer ver mudança, você precisa ser a mudança. Você tem que partir de você. Se você ficar só esperando, ah, político ali é ladrão. Fulano não presta. Do partido não sei o quê, não presta. Mas, e aí? E aí? Vai mudar alguma coisa para o nosso país? O político está ali de boa. Vai mudar quando você dizer, não, agora a coisa vai mudar porque eu quero entrar lá naquela Câmara, eu quero fazer a diferença, eu quero trazer propostas sérias para o meu município. Isso, sim, é interessante para o jovem, né, Bruno? Agora ficar, meu amigo, só reclamando da política, você não vai mudar em nada. Nada. Você não vai mudar em nada. Legal mesmo é você participar da política porque você entende do seu problema, você entende a sua realidade. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um programa Núcleo Jovem. Quero desde já agradecer a você, Marcinha, por ter se deslocado de um dia aí até São Bernardo. Infelizmente, nós tivemos esses problemas técnicos, mas o nosso programa vai ser colocado na rede, vai ser colocado na internet para que todo mundo tenha acesso a essa entrevista tão bacana que rolou aqui com você. Obrigado mesmo pela sua presença. Parabéns pela sua mobilização, pelas suas atividades. Meu, muito obrigado. Obrigado eu, Bruno. Eu que agradeço a Deus, né? E agradeço a você pelo convite. Adorei o programa. Super descontraído. Está todo mundo de boa. Eu achei que fosse uma coisa meio tão... Ai, meu Deus, vamos fazer um monte de perguntas, eu vou ficar muito nervosa. E não foi nada assim. Meu negócio bate-papo mesmo. Adorei, viu, Bruno? Obrigadão. Boa sorte para você e o pessoal continua aí, né? Assistindo e ouvindo o grupo o programa Núcleo Jovem. É isso aí. Para agradecer também aí aos parceiros, eles que fazem o programa acontecer. Flavinho, obrigado pela sua participação, obrigado pela ajuda. Infelizmente, hoje tivemos alguns problemas, né? É isso aí. Deu tudo relativamente certo dentro do possível hoje. Quero agradecer a presença do nosso convidado especial aqui, que salvou o nosso programa. Bruninho sempre muito bonito hoje, como sempre cortou o cabelo, né? Está cada dia mais bonito esse rapaz. É isso aí. Está vermelho, está vermelho já. Para, para. Valeu, galera. Uma boa noite aí. E é isso aí. Obrigado também ao DJ Rodrigo Coquinho. Valeu. Obrigado. Queria agradecer a Marcinha, que ajudou a gente aí. Desculpa pelo previsto aí, né, Marcinha? Mas acontece. E queria deixar um recado a todos os corredores de São Bernardo do Campo da madrugada. Um abraço para eles. É isso aí, galera. Valeu. No frio. E é isso aí, galera. Acabando aqui mais um programa Núcleo Jovem. Este programa que conecta os jovens aos novos movimentos. A gente pode não mudar o mundo, mas estamos tentando. Obrigado a todos. Espero que todos possam curtir o vídeo, o áudio aí no YouTube e tudo mais. Obrigado pela participação. Um grande abraço. E até o próximo programa. Que Deus abençoe a vida de todo mundo. Valeu. Programa Núcleo Jovem. Conectando os jovens aos novos movimentos. Bring it back.